Olá, eu sou Marisa Ono e a receita de hoje é sacaná no mirim zuki, ou seja, peixe marinado no mirim. Anota os ingredientes. Nem só de peixe fresco vive o japonês. Por conta do inverno rigoroso, havia o hábito de estocar alimentos entre eles, o peixe salgado e seco. Hoje, claro, não existe a necessidade de estocar alimentos, mas continua o hábito de se consumir esse peixe salgado diariamente no cotidiano. Além do peixe simplesmente salgado e seco, existe uma variação que seria do peixe marinado em churro e mirim e seco, que é a que eu vou passar. Eu estou usando a bicuda, que é um peixe que apareceu nas feiras por esses dias a um preço acessível. Mas pode ser feito tanto com cavalo, carapau, sardinha, meia aposta de olho de boi e até mesmo de salmão. Vários peixes se prestam para isso, inclusive alguns peixes de rio. Você pode pedir ao peixeiro, dependendo do tamanho do peixe, cortar ao longo, preservando a espinha de um lado. Ou, dependendo do tamanho do peixe, em meia aposta. Em meia aposta. A proporção que eu usei é de duas partes de mirim para uma de shoyu, mas existem versões com uma parte de mirim e uma de shoyu. Isso vai depender muito do quanto você gosta do seu peixe salgado ou adocicado e também depende do tipo de shoyu. Existem alguns shoyu que são mais salgados e outros menos salgados. Deixe marinando dentro dessa mistura por pelo menos duas horas. Se você gostar de um sabor mais forte e mais salgado, deixe por quatro horas, seis horas, no máximo até oito horas. Isso é uma questão de gosto. Passado esse tempo, enxugue e você tem a opção tanto de secar ao ar livre, em uma cesta ou uma cesta telada ou entre duas peneiras, por algumas horas. O importante é não secar muito a ponto de esturricar. A intenção não é de virar um bacalhau. Ele vai estar um pouco firme e seco ao toque. Para grelhar você pode usar tanto a grelha da churrasqueira quanto um forninho elétrico. Mas por motivos de praticidade eu gosto de grelhar direto na frigideira. Eu forro com um papel impermeável, não confundo com papel manteiga. Existem dois tipos de papel. Um papel que parece um papel vegetal. E um que ele recebe uma camada de silicone, um impermeabilizante de um dos lados. Você pode encontrar em supermercado ou até mesmo pela internet. O papel manteiga costuma grudar, enquanto que esses papéis impermeáveis, não. E eu coloco na frigideira, forrado com esse papel, sem nenhum tipo de gordura, porque o peixe certamente vai soltar alguma gordura. Por que se dá o trabalho de salgar ou marinar um peixe e secá-lo? Primeiro tem a questão da adição de sabor. Tanto o sal quanto o churras vão adicionar sabor ao peixe. Isso é óbvio. O segundo fator seria a mudança de textura. O peixe vai ficar mais seco, com uma textura mais firme. Sem, no entanto, perder o sabor e uma certa suculência. E hoje o zero resolveu participar, fazer uma participação especial. Ele está de olho no peixe, obviamente, né? Como podem ver, o peixe está bem firme. Esse peixe deixei marinando por oito horas. Está bem salgado. Na próxima vez, vou deixar marinando apenas seis horas. E não está muito seco, mas a textura dele mudou. Tanto que parece até alto peixe. E com menos água também, o sabor se intensifica. Ele fica muito interessante. Porque o abicudo é um peixe de carne macia. Esse peixe é geralmente servido com arroz e misoshiro no café da manhã. E, claro, com arroz e misoshiro e outros acompanhamentos. Em uma refeição, tanto almoço quanto jantar. E aí, vamos lá. E aí, gostaram? Se gostaram, já sabem. Dê uma curtida no vídeo. Compartilhem com os amigos, façam receita e me acompanhem nas redes sociais que a gente se vê na próxima. Né, Zé?